Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nada disso, já estive como você Oh, 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 não fique no silêncio dessa emoção No vazio desse coração, projeto help é pra você Então vem trocar suas lágrimas de tristeza e decepção Vida nova pra você E se chorar agora é só de alegria Por ter sua superação Tristeza não, meu amigo Nada disso, já estive como você Não fique no silêncio dessa emoção No vazio desse coração, projeto help é pra você Tristeza não, meu amigo E nada disso, já estive como você Oh, 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 não fique no silêncio dessa emoção No vazio desse coração, projeto help é pra você E vem trocar suas lágrimas de tristeza e decepção E vida nova pra você E se chorar agora é só de alegria Vem trocar suas lágrimas de tristeza e decepção Vida nova, vida nova pra você E se chorar agora é só de alegria Voltei sua superação Então vem trocar lá em cima Faz lágrimas de tristeza e decepção Vida nova, vida nova pra você E se chorar agora é só de alegria Voltei sua superação Vida nova, vida nova